E vamos dar continuidade aqui, pessoal, a parte 2 aqui da construção do novo viaduto, que dá acesso aqui aos bairros do Água Fria e Cristo Redentor, aqui em João Pessoa. Vejam que ele está medindo ali alguma coisa com a trena, o rapaz, um deles, o pedreiro, o arquiteto, não sei. Não, arquiteto, eu acho que não, né? Então, está medindo ali, e vejam que eles estão amarrados com o cinto, tem um cinto de segurança, porque é perigoso aí, nessa altura aí, qualquer vacilo pode ser fatal, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Então, se estão seguros, estão amarrados, estão vendo? Deixa eu sair daqui, vou girar aqui, passar aqui por cima, bem devagarinho aqui por cima, peraí, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui, deixa eu passar aqui por cima. Ainda falta concretagem aqui nessa parte. Então, esse vídeo foi gravado há, acho que tem 20 dias, pessoal, acho que é isso mesmo. Tem uma extensão aqui em cima, onde eles cortam ali, olha aí, parece ser uma maquita, né? Deixa eu dar o zoom aqui. Uma maquita, né, pessoal? Eu acho que é uma maquita mesmo, ou uma bosta, que é uma serra, uma serra elétrica para cortar em pedaços, né? Para deixarem tudo, as conformidades, tudo na conformidade. Olha ali, estão vendo aquela rua ali à esquerda? Olha lá, entrou uma moto para lá, vai entrar um carro, olha lá, o carro preto entrou. Então, aqui é o Cristo Redentor, pessoal, aí para dentro. É o Cristo Redentor. Esse bairro aí, a fundo aí, é o Cristo Redentor, pessoal. E o Água Fria, então, pelo que se diz, é o contrário ali, né, para o outro lado, ali à frente. Mas vamos seguindo aqui adiante, ali para frente, ali deve ser o Água Fria, né? Se é Água Fria aí, como é que eu posso dizer a vocês? E Cristo Redentor, ou então um é vizinho ao outro. Eu acho que a travessia vindo de lá para cá não vai poder, não sei. Eu acho, não, eu tenho quase certeza. O viaduto é propriamente somente para girar no eixo da BR, né, na mão onde você está. Não atravessar de um lado para o outro. Mas, enfim, olha ali ele batendo ali mais uma vez, socando ali o barro. E o outro fica segurando ali o fio, ó, para não acontecer algum acidente, ele não bater. Passar por cima do fio, né? E esse aí está colocando ali o prumo, para sair bem alinhado, né, aprumado. Colocando ali aquele acessório, né, aquele equipamento. Para sair bem direitinho. E aí, meu irmão, bacana? Deixa eu seguir aqui adiante. Vou mostrar para vocês agora a loja da Havan, aqui em João Pessoa. Vamos subir aqui o drone. Eu estou bem aqui à frente, pessoal, ó. Eu estou aqui à esquerda, ó. Olha aqui embaixo. Estou aqui embaixo, ó. Olha aí, olha o tanto de carros aí passando para lá e para cá. Um perigo maior do mundo. Eu não gosto de andar em BR, não. É perigoso. Ainda mais de moto. Opa, é perigoso. Vamos seguindo aqui. E ali está a loja da Havan. Inclusive, essas lojas da Havan, elas são padronizadas, né, são feitas iguais, né, arquitetadas e projetadas. É do mesmo jeito, não é isso? Olha aqui embaixo um viaduto. Estou indo seguindo ali para a esquerda. Parece que vai para, não sei. Não conheço quase nada, pessoal. É uma pessoa. Olha aqui a Havan, aqui à direita. Então, aquela loja lá do Rio Grande do Sul é igualzinha a essa aqui, ó. Deixa eu girando aqui. Olha aí a Estátua da Liberdade. Olha aí, ó. Está aí, ó. Havan e a bandeira do Brasil em cima. É grande. É gigante essa loja. Olha o tamanho do estacionamento. Acho que cabe aí no mínimo. Eu acho que no mínimo aí 100 carros aí. Por baixo, cabem aí 100 carros. Deixa eu chegar aqui pertinho aqui da Estátua da Liberdade, aqui da loja da Havan. Luciano Hang. Olha aqui. Deixa eu tentar chegar um pouco perto. Está segurando um livro. Sabia que a estátua original, pessoal, da Liberdade, lá dos Estados Unidos, aquela cor que se encontra nela não é a cor original dela. Parece que ela era uma laranja, laranjada a cor. E aí, com o tempo, foi enferrujando. Foi criando... Acho que é Zinabo que fala, né? E aí foi modificando naturalmente devido ao sol, à chuva, ao vento, à poeira. Vou colocar bem em cima aqui da tocha. Olha isso. Olha que loucura. Olha, na cabeça ali tem um quadrado ali. Será que alguém sobe ali para fazer alguma manutenção? Eu sei que está faltando uma pintura ali na cabeça. Estão vendo ali à direita? Eu sabia não que tinha esse quadrado aí não, pessoal. Nessa torre, não. Mas é isso aí, amigos. Eu vou voltar aqui. Está certo? Agradecendo a vocês desde já. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E se Ele nos permitir, nós nos encontramos, então, nos próximos vídeos. Então, tem esse viaduto aqui embaixo. Olha aí os carros passando de um lado para o outro. E mais à frente estão fazendo, né? O Estado, o governo está fazendo mais um aqui em João Pessoa. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se Ele nos permitir, nós nos encontramos nos próximos vídeos. Está certo? Um abraço. E essa é a cidade de João Pessoa, pessoal. Fiquem com Deus. Cuidem-se e até lá.